Vamos lá, aquela do Virgílio Cazucuta Dança Cazucuta Dança do Virgílio Faia Fogo na Sanzala Queimabilha Fogo na Sanzala Fogo na Sanzala Felicidade, que o pessoal já sabe que é de todos os tempos Felicidade de Semem É 10 Pode entrar aí, o Depende Não, o Depende já está, é número 1 Depende O 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 Depende Ajuda-me, por favor, Jolius está aí Miguel, ajuda-me Não, você tem que falar Atenção, o tempo Na rádio, o tempo voa O tempo voa O Akimono O Akimono O Akimono tem que estar O Kunanga do Pai Diza O Kunanga do Pai Diza O Kunanga do Pai Diza Bye Bye do Máquina do Inferno Bye Bye do Máquina do Inferno Não há nenhuma do Toninho Amado aí Toninho... O Jacobino O Jacobino do Toninho Amado Não, olha, um dos melhores Sinceramente O Jacobino do Toninho Amado Não é com-se bem atenção também Tu estás a dever o Toninho Amado O Toninho do Toninho Amado Que é aquela Mesmo o gordinho que eu sei Eu não sei Amém 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 Amém